Trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense que hoje, na madrugada, por volta de 3 horas da manhã, recebeu o técnico Maurício Copertino. Mas só por volta das 7 horas e 15 minutos, o Copertino, novo comandante técnico alvinegro, pisou aqui no gramado do estádio Coraci da Mata Fonseca para comandar o primeiro treino com jogadores alvinegros, visando ao jogo do próximo sábado, 16 horas, no estádio do Arruda contra o Santa Cruz. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D em sua segunda rodada. Após o treinamento aqui no Fumeirão, Maurício Copertino conversou, por meio de uma coletiva de imprensa, sobre as suas características e o que pretende colocar em prática aqui no Gigante Alagoano. Com relação a sua experiência, passagens por clubes como o Cruzeiro, enfim, as experiências que o senhor teve junto do Vanderlei Luxemburgo, auxiliando ele, e toda essa experiência, ela é válida num momento como esse para uma competição que é tão casca grossa como a Série C e com clubes do interior que às vezes não tem a devida técnica, mas a raça, a determinação e a vontade de vencer faz qualquer diferença nessa competição. Sem dúvida nenhuma. Você sintetizou tudo aquilo que a gente pensa em relação a essa situação de competitividade, né? Está tudo englobado nessa palavra competitividade. E você trabalhando em clubes como o Cruzeiro, como o Palmeiras, como a seleção pré-olímpica, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar com esses todos os grandes jogadores que estão hoje no futebol brasileiro, eu acho que isso tudo faz você, além de perceber que você trabalhando com jogadores de alto nível, se não tiver também competitividade, o cara fica pelo caminho. Assim como muitos que eu passei comigo pela seleção brasileira ficaram pelo caminho. Então, se hoje o jogador não tiver essa consciência em qualquer que seja a Série, e não participar dentro de um grupo, além da sua capacidade técnica e de posição pela sua competitividade, com certeza é uma situação que não me interessa. O que me interessa são jogadores, um grupo de trabalho, que pensem no grupo de trabalho, que pensem realmente em conquistar coisas para a gremiação asa. Gerência de grupo. A gente observou hoje, entre os grandes clubes como os pequenos, na maioria das vezes, a moçada, com esse advento das redes sociais, é um pouco desleixa. E o resultado é que termina minando o bem-estar no dia a dia, enfim, para que isso atrapalhe, às vezes, como já aconteceu aqui, a terá-lo de grandes clubes. A rigidez, o trabalho diário, acima de tudo também, a busca pela conquista do ser humano, do profissional, para que a harmonia possa reger esse trabalho no dia a dia e o resultado seja positivo no dia de jogo. A gestão de pessoas é um dos alicerces do nosso trabalho, né? Acho que isso daí é fundamental em qualquer segmento. E aqui não é diferente. Organização, gestão de pessoas, gestão de problemas, organizar as ideias, isso tudo faz parte pelo meu comando, né? Eu tenho que estar preparado para isso tudo. E é uma situação que é muito normal para mim isso daí, né? Todos os clubes que a gente foi, graças a Deus, a gente nunca teve problema nenhum, mesmo eu sendo o auxiliar do Vanderlei, mesmo eu sendo o auxiliar do Galo, em algumas situações, eu que tomava conta da situação. Então, essa é uma coisa que está muito presente na minha vida profissional, né? Então, para mim é tranquilo essa situação, estou muito preparado para tudo que eu sei que eu vou encontrar aqui, para as cobranças, estou muito preparado, sei o que acontece no futebol brasileiro, tudo que está acontecendo em relação à nossa profissão, né? E eu quero entrar para ser grande, voltar ao caminho aqui do Asa. E eu estou usando também uma situação profissional para também mostrar o meu trabalho para vocês, para vocês avaliarem, porque eu acho que é assim que funciona a bola. Nós não temos que ficar reclamando e essa coisa de, pô, não tem estrutura, ou porque não sei o que, ou porque eu treino a dois estrangeiros, não. Eu tenho que vir aqui mostrar o meu trabalho e o que eu sou capaz. E é para isso que eu estou aqui hoje, junto com vocês e com todo o pessoal que está me trazendo para cá, para realmente fazer acontecer as coisas. Simples assim. Professor, a respeito de reforços, né? O Asa perdeu, a respeito do Fábio Aguiar ontem, após a partir do ponto CRB Wendel, pode ter mais algumas baixas. É de imediato esses reforços que venham para somar o Timão Negro? A capacidade de quanto você pretende trabalhar ou ainda está sendo discutido? A gente já está conversando sobre isso, o presidente, Rogério, Marcelo, já me colocaram algumas situações. Eu estou conversando muito com o Jota também, que é um cara que conhece bastante o grupo. Eu tenho as minhas ideias, eles estão me deixando muito à vontade para fazer todas as colocações e pontuações em relação ao tipo de atleta que a gente quer trazer para o clube. Como eu falei para vocês, os atletas que vão ter a condição de ser trazidos aqui para o clube são atletas que eu exijo que sejam atletas com muita saúde, porque eu entendo que a competição precisa de jogadores com saúde, uma equipe com saúde. Quando eu falo saúde, são jogadores rápidos, jogadores fortes, jogadores que têm que aguentar a pancada, porque é uma competição muito dura. Você joga aqui, nós vamos jogar agora com Santa Cruz, provavelmente com 30 mil pessoas, um campo gigante, com equipe também de camisa. Então, nós não podemos ter jogadores que cheguem lá naquela situação e enfrentem essa situação como tem que ser enfrentada. Então, isso tudo está sendo colocado no papel. A gente vai, com certeza, trazer bons jogadores para o clube. Isso já está sendo discutido, sim, mas só que nós estamos também tendo a paciência e a expertise de poder também avaliar esse grupo de trabalho que está sendo aí. Gosto muito de observar a base. Acho que a base de qualquer clube tem que ser observada. Nos meus trabalhos, se vocês olharem aí o nosso histórico, nos últimos três anos, a gente deixou um legado para os clubes de mais de 150 milhões de dólares, principalmente no Palmeiras. Agora, no Vasco, o Tales Magnus foi vendido por 10 milhões de euros. Então, são histórias dentro do nosso futebol que a gente... A própria passagem pela seleção brasileira, né? Então, eu gosto muito de estar observando a base do clube, porque eu acho importante. Eu acho que sempre tem uma pérolazinha. A gente está falando do Brasil, onde exporta muitos jogadores por ano para fora do Brasil. É o país que mais exporta jogador. E eu acho que a gente, quando os clubes se aperceberem disso, eu tenho certeza absoluta que um jogador desse pode salvar a gestão financeira de um clube de uma temporada. Professor, há pouco você falou que era zagueiro, zagueiro. Todos nós lembramos. Aí tem essa questão da característica de uma linha mais defensiva, de repente. Mas também já foi auxiliado o Vanderlei, que hoje, nesse futebol moderno, já joga com as linhas avançadas. O próprio Galo já é mais mediano. Que filosofia de trabalho você tem para implantar no Asa? Uma linha mais defensiva, um time que joga marcando mais sob pressão? Ou vai de acordo com cada adversário? A cabeça do zagueiro ficou para trás, sabia? Hoje eu tenho muita cabeça de treinador. Eu gosto das minhas equipes que realmente proponham e têm esse lado de ofensividade. Eu gosto disso. É lógico que a gente sabe que, de repente, em alguma situação, a gente tem que aprender a se defender um pouquinho mais, sofrer um pouquinho mais. Num jogo, você só não ataca. Num jogo, você ataca, você organiza, você defende. Então, você não tem uma faceta só. Eu, como treinador, eu não posso ter só uma faceta de chegar aqui para você e falar Pô, eu gosto de jogar no 4-2-4, eu gosto de jogar no 4-3-3. Eu não posso falar isso para você, porque não acontece isso. Bom, reativo, nem sempre. Às vezes, é importante, né? É importante. Como eu te falei, o futebol, o jogo de futebol tem várias facetas. Tem as transições, tem o teu poder de controlar o jogo, tem o teu poder de, às vezes, saber sofrer, né? O time também tem um adversário. Então, são situações que vão acontecer, que, às vezes, você vai ver minha equipe jogando atrás, você vai, às vezes, meu time jogando trepado em cima. São coisas que acontecem numa fase de um jogo. Acontece em todas as fases. As cinco fases acontecem. E a gente não é diferente. Agora, eu gosto de ver, por ter trabalhado com o Vanderlei, o meu time trepado em cima dos caras. É isso que eu gosto. Eu também entendo que aqui, no Asa, a torcida gosta disso, o presidente gosta. Quem é que não quer ver seu time partindo pra cima, o tempo todo sufocando seu adversário, jogando sempre pressionando o time. Todo mundo gosta. Eu também gosto muito disso. Só que, às vezes, a gente vai ter que ser inteligente pra poder saber que a nossa equipe vai ter que saber se defender, vai ter que jogar num bloco baixo. Então, eu acho, volto a repetir, que a gente tem que ter algumas alternativas pra dentro de qualquer jogo ter as fases do jogo que a gente entenda que seja melhor pra aquela partida. Essa flexibilidade aí faz a diferença nesse caso? Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que o treinador de futebol, hoje em dia, ele tem que ter essas variações dentro do seu trabalho. Ele não pode se basear, eu sou só ofensivo ou eu sou só defensivo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o futebol, ele é muito dinâmico. Ele não tem... Ele não existe só o cara que é só defensivo. Na minha concepção, eu tenho que me preparar pra todas as fases. E eu tenho que preparar os meus atletas pra entenderem o jogo em todas as fases. Você, pelas informações que você recebeu desse grupo, do próprio Jota também, do presidente, do Rogério, e pelo que você sentiu nesse primeiro contato do grupo, você tem esses jogadores com essas características que você consegue mudar a curtida tática de repente sem fazer alterações? Ainda é cedo pra mim responder isso pra você. Eu vou responder isso mais pra frente. Pra você, quando eu participar de dois ou três jogos aí, aí eu te falo com mais propriedade, porque é um treino que eu dei hoje, campo reduzido, com jogadores que estão querendo mostrar muito serviço. Então, não foi posicional, foi um jogo bem de microjogo. Então, deixa eu ver os jogos, deixa eu participar mais das conversas. Você já tem uma visão pra o Santa Cruz, por exemplo? Temos. Já temos, porque eu vi o Santa Cruz jogar já, conheço o treinador deles, né? Conheço, tô conhecendo a minha equipe hoje, tô conversando bastante com o Jota, e já tem um direcionamento sim. Agora, preciso trabalhar, ver se vai dar certo, conversar com os jogadores, pra ver se os caras compram essa... É tudo uma questão, realmente, de entendimento do trabalho. E após a coletiva de imprensa do técnico Maurício Gopertino, saíram para um belo almoço. Rogério Siqueira, agora o homem forte do futebol alvinegro, o gerente executivo do clube Marcelo de Jesus, o presidente executivo, Igor Rafael, e outros integrantes da diretoria executiva. E sabe qual o cardápio principal desse almoço pós-coletiva? A possibilidade da chegada de possíveis reforços para colocar o gigante alagoano sempre de ponta no campeonato brasileiro da Série D, em busca desse tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Nacional. Com informações do Alvinegro Adapiraquense, repórter Eduardo Cardeal.